Hoje, com a carta de São João Paulo II, esta é a carta que eu usei muitas vezes para justificar o porquê da minha evangelização. Um dia um repórter me perguntou qual era a minha intenção, estando na televisão, no rádio, na mídia, porquê que eu era um padre assim, diferente, o padre sertanejo do Brasil que usa bota, chapéu, eu usei por muito tempo esta reflexão maravilhosa, que foi uma carta escrita por São João Paulo II na ocasião de uma das Jornadas Mundial da Juventude, e João Paulo escreve assim, precisamos de santos sem véu ou batina, precisamos de santos de calça jeans e tênis, precisamos de santos que vão ao cinema, que ouvem música e passeiam com os amigos, precisamos de santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se lascam na faculdade, precisamos de santos que tenham tempo todo dia para rezar e que saibam namorar na pureza ou castidade, ou que consagrem sua castidade, precisamos de santos modernos, precisamos de santos do século XXI com uma espiritualidade inserida em nosso tempo, precisamos de santos comprometidos com os pobres e as necessárias mudanças sociais, precisamos de santos que vivam no mundo, se santifiquem no mundo, que não tenham medo de viver o mundo, precisamos de santos que bebam Coca-Cola e comam hot dog, que usem jeans, que sejam internautas, que escutem o disquimem, precisamos de santos que amem apaixonadamente a Eucaristia e que não tenham vergonha de tomar um refri ou comer uma pizza no fim de semana com os amigos, precisamos de santos que gostem de cinema, que gostem de teatro, de música, de dança, de esporte, precisamos de santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros, precisamos de santos que estejam no mundo e saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas que não sejam mundanos. São João Paulo II. Vamos aplaudir nosso santo. Este é o nosso São João Paulo II. Este é o nosso querido Papa do nosso século, que nós conhecemos, que nós convivemos. Este é o santo da igreja moderno e que conseguiu, assim como Beto XVI, assim como Papa Francisco, levar para todo mundo, esta mensagem de fé e continuam levando. É disso que precisamos, de homens e mulheres que queiram ser santos sem ser hipócritas. Porque a pseudo santidade, a santidade mentirosa, a santidade cheia de hipocrisia, não é a santidade de Deus, mas a santidade do demônio. E infelizmente nós convivemos com muitos assim. aqui não, aqui é diferente. Porque nós somos sim, homens e mulheres, amados e amadas de Deus, que respeitamos a nossa igreja católica, apostólica e romana, que amamos o nosso Papa, que amamos a nossa igreja, mas não deixamos de ser homens e mulheres normais, porque somos felizes e Deus nos criou para a felicidade. Deus abençoe vocês e fiquem a vontade.